Fala galera, boa noite, tudo bem? Senhor dos papéis na área. Vamos gravar alguns vídeos, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. O mercado hoje sinistrão de novo, o IBOV e futuros derreteram e ao final do dia se recuperaram com muita força. Inclusive os futuros ali fechou praticamente no 0x0 e depois eu vou fazer um vídeo só a respeito dele. Ok, trago hoje Gafisa, ativo que faz muito tempo que eu não trago, um ativo que eu gostava bastante de trabalhar antigamente, tanto no trade como com opções, sempre foi muito bom ali para trabalhar, mas aí o Tanuri entrou no papel e virou aquela monstra, aí os caras fizeram o que quiseram e depois saem fora e o papel acaba perdendo liquidez e derretendo. Por que, senhor dos papéis, que você resolveu trazer o papel? Ele vem aqui de uma queda acentuadíssima, uma queda praticamente reta, aqui foi o último topo ali de referência, 12, depois vem um topinho aqui nessa região que já está em 5, depois um outro topinho nos 4 e tome ladeira. Agora estamos com fechamento em 1,70, mas só que começa a dar aqueles sinais meio estranhos, como assim sinais estranhos? Se você olhar aqui o oscilador, o oscilador virou para cima, lembra que a nossa regra é linha branca cortou para cima, a vermelha é sinal de possível entrada? Tivemos um quendo de reversão, um pavio superior tocando na média, aí você já, opa, já começa, né? Outro fator interessante, se eu jogo no mensal e eu dou uma bela recuada, eu consigo traçar uma linha baseado nesses dois pontos, nesse, nesse, então eu estou bem próximo aqui de um ponto de intersecção também. Na teoria, esse ponto ia morrer ali na casa do 1,30 a 1,50. Ah, está longe ainda, pô, se você parar para pensar, você está falando de uma queda de mais 20% mais ou menos, mas não significa que vai chegar até lá, por quê? Já vem de uma sequência gigante de meses negativos. Então, a gente tem aqui, ó, oito meses caindo sem parar, então ele subiu 4, muito pesado na especulação que eu já falei para vocês, ó, quem pegou no 3,32 deu 400% de alta e agora já está dando 88% de queda, beleza? Beleza? Beleza. Então, qual que é a ideia aqui agora? Mesmo esqueminha de sempre, enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no oscilador como é que está? Olha a situação que está o oscilador da Gafisa, está lá no 0,31, está quase ficando negativo. Então, a ideia aqui agora é começar a perceber os sinais e quais sinais que nos mostram um possível trade. Ele não perder, por exemplo, 1,67. Pô, percebi que dois ou três dias ele se manteve acima do 1,67. Stop, bem definido, possível candle aí de repique no mínimo, beleza? Ah, ele deixou dois dojis, um doji, deixou um candle mais parrudo, azul, um hammer. Ah, o que é um hammer? Eu não sei. Um hammer é quando tem tipo um formato de martelo, tem a base. Em cima, quadrada, e deixa um pavio nessa direção. Ou um hammer invertido, nessa situação. Ambos são candles de reversão, entendem? Então, o primeiro passo, quem sabe, lateralizar. Ou dar um candle fazendo a formação em V. Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Então, compensa dar uma olhadinha, porque pelo quanto caiu, pode ser que do nada entregue aquele trade de 10%, 15% que você já realiza e pula fora. Que nem um candle desse aqui. Lembrando que no descritivo do vídeo tem o meu número de celular, o link para o nosso curso de análise técnica. E isso daqui é um estudo, é minha opinião particular. A decisão de comprar ou vender qualquer ativo seu é puramente, exclusivamente sua. Beleza, galera? Então, gafisa, né? Começar a dar uma olhadinha com mais atenção, porque está começando a ter divergência aí. E quando isso começa a acontecer, a probabilidade de acabar dando aí um candle para cima é grande. Valeu!